Pelo menos seis pessoas morreram e 49 ficaram feridas neste domingo na República Democrática do Congo na dispersão de manifestações contra a permanência no poder do presidente Joseph Kabila. A informação do número de mortes é da ONU. Já o governo afirma que foram registradas duas mortes. As vítimas eram da capital Kinshasa, mas houve violência também em manifestações em outras cidades do país. As marchas foram organizadas por um coletivo católico após as missas de domingo. As forças de ordem usaram bombas de gás lacrimogênio e munição letal, segundo uma missão da ONU. As autoridades congolesas proibiram as manifestações. O Papa Francisco pediu às autoridades da República Democrática do Congo que evitem qualquer forma de violência.